Eu tô indo... Ô, Alex, pega as mandagens, Alex. Mandagem e comida. Tá, eu tô indo pra mansão, pô. Eu vou ir no CP, eu uso pra mansão. Não, não, vai direto pro paleto, que a gente passa lá, MP5. Tá, então eu vou... Pegou a minha MP5? Alguém pegou? Mas... Que tu? Tô... Deixa o Andeco. Agiliza a ilha. Bele, bele. O Xande veio me entregar pizza aqui. Demorou. Ah, eu caí no limpo, mano. É o limpo do caralho, tio. Lá no cu, filho da puta. Que nojo, cara. Ui, que raiva. Ele entregou colete pra você, quer? Pra mim? Ele mandou colete pra tu? Ele tá falando aqui. Tem colete que eu tenho... Ah, tá, é o nosso. Ele perguntou se tu não tá com colete aí. Pega o do baú aí. Ele vai pegar, ele vai pegar. Eu tenho colete, pô. Guardar o quê? Faca? Alavante, filho. Que isso, o Verdun? Verdun... Não, desculpa. É que eu tô no véu do Verdun ainda. Bora, Linha. Agiliza aí, agiliza aí. Tá, tem que passar o bagulho. Alguém pegou o colete pra mim? Pega aí no baú, velho. Você não tá aí? Não, mas... É, eu peguei... Eu peguei... Usei um e peguei o outro. Então tá. Tô... Tô indo aí. Pegou o MP5, né? Pra mim. Que bala. Não, cara. Tu não falou que pegou, parceiro. Não, a gente já tá quase chegando no paleto, tio. Meu Deus do céu. Tu falou, eu tenho certeza que tu falou que pegou o MP5 pra mim. Depois eu vejo na gravação, mas acho que eu não falei, não. Porra. Ô, paleto, eu sou bem... Leigo, tá ligado? Eu não vou falar. Não, não, é muito top. Eu fiz duas vezes. A primeira foi mais ou menos, a segunda eu já fui melhor. Só que tem que ter paciência, tá ligado? Não dá cara, nem strafa nada. Tem uma posição que é roubada dos venilo ali. Que ensinaram. Vou pegar uma caixa de pizza aqui. Vou pegar 10, vou dar. Pega, tá bom. Tô com 5 aqui. Você tá levando o MP5 pra mim? Ele vai pegar, ele vai pegar lá. Eu vou pegar? É, pô. Eu falei pra você pegar o MP5 pro ver... Ah, pô. Ah, misericórdia, cara. Quando você se o município daqui é de... Ah, não sei que é de... Tô voltando agora essa merda. Pega o MP5 e 200 munição. Qualquer coisa, se perder... É uma recompensa, pois. É uma recompensa, pois. Ah, relaxa. Pra vocês é fácil fazer isso aí. Porra, não desliga a luz do carro, tio. Quando eu tiver na metade do caminho pode iniciar, tá? Ah, minha luz também não desliga. Quando tiver na metade do caminho pode iniciar. Ah, não desliga o barulho. Oh, munição de M4 não tava usando a K, não? Acho que não. Vem pra cá logo, Alex. Onde você tá? Você tá vindo já? Tô indo já. Vim pegar com a minha baladagem só. Tô indo agora. Peguei MP5 e 160 balas. Demorou. Vem, Svitz. Tá chegando. Vou ficar já safe. Vou ficar deitadinho aqui, ó. Quer ver? É, putaria de deitar e depois não consegue levantar. Banco não pode deitar, tá? Se ficar atravessando parede. Que? Banco não pode deitar se ficar atravessando parede. Qualquer parte os caras cancelam. Viadagem da porra, viu? E não pode ficar agachado na secretaria ali também. Você vai ficar aqui, mano, no cofre. Não pode de nada, então. Eu vou ficar no pilar, hein? Dentro aqui ou... É, você vai ficar aqui, ó. Mirando ali, ó. Beleza. Se o cara passar, você atira lá. Eu vou levar a pistola junto, mano. Quando você acabar a munição, eu tenho pistola. Demorou. Pode iniciar o banco, se quiser, tá? Aí dá pra ficar dois aqui, no corredor. Um no... No blindado aqui. Espera os moleques chegarem. Inicia o banco aí, já. Eu? Não, não, não. Pera aí. Se não der pra iniciar, tem que chamar o God. Não, dá pra iniciar sim. Ah, tá. Então tá já. Não, mas às vezes, se você aperta aí nesse negócio, ele fala que tá com o God. Ah, tá. Tá. Não sei se eu fico em primeira ou em terceira. Desejo. Fica em terceira, só que fica com a mira mais perto de você. Coloca barra TATS, tá? Depois da primeira pessoa. Colocou aí, ô, Chivitz? Não entendi. Colocar o quê? Daí, ó. Aperta T, digita barra A, T, T, A, S, C, H, S. Coloca a primeira pessoa e aperta mais uma vez o V. Calma aí, calma aí que eu não entendi nada. Ó, aperta T aí, escreve A, T, T. Primeira pessoa. Aí completa ali o jeito que tá. Aperta V de novo e deixa. Vai aparecer a minha cabeça. Não é, tipo, a sua mira vai ficar bem perto. O ruim da primeira pessoa é que tu não tem dimensão do corpo, tá ligado? Às vezes tu tá mostrando o braço, a cabeça nem sobe. Ah, eu não sei como que eu fico. O bagulho aí é terceira mesmo. Cadê o Alex? Eu tô aqui do lado, não iniciaram ainda? Não, ainda não. Não. Esperar todo mundo se organizar aqui. Tá. Chivites, vai ficar aqui, ó. Atrás dessa pilar aqui. Ô, cacete, foi sem querer. Foi sem querer. Calma. Corre. Agora os caras já sabem. Relaxa, é só iniciar a loja. Já inicia, inicia, inicia aí, Alex. Inicia aí. Já, tô aqui em palheto, já. Tá, já era, então. Já, já. Tem que informar alguma coisa. Relaxa, que ainda tem que negociar com os caras. Tem um monte de coisa ainda. Relaxa. Tá, vou... Ah, tem cinco agora, velho. Ah, que se foda, mano. Ah. Quem que tá com esse capacete aí? Eu. Vou tirar. Tem que tirar, né? Passa a pizza aqui pra mim, ó. Ô, Chivitz, esse vidro aqui, ele não vara, tá? Mas cuidado com essa planta aqui. Quem que é o humano aqui? Esse aqui é o Chivitz daqui? É. Tá. É esse vidro aqui vara, Link? Esse aqui da planta? Não, não. Só a porta. Cadê o Alex aqui, vidro? É, você vai ficar aqui, ó. Se os caras entrarem na porta, você... Tipo, você vai ficar mirado aqui. Se os caras entrarem na porta, você dá uma rolada e atira nos caras. Sim, sim. Ô, Chivitz, olha aqui. Quando tiver aí os caras entrarem, tu vai abrir pra esquerda, tá? Pra cá eu vou abrir pra direita. Beleza. E o do corredor vai ajudar também. Alguém com a vantagem já? Vai ficar alguém no blindado? Deixa uma comigo. Pera aqui. Como é que rola? Espaço. Esse vidro do blindado, ele vara? Está de colete já? Não. Não? Ah, bucita. Que raiva. Eu tenho colete aqui pra... Quem está com colete reserva? Quem está com colete reserva? Eu estou. Tá. O que você não deu colete pra você? Eu estou com colete. Está aqui. Pega com o... O colete, Alex. Alguém está... Eu estou entregando a vantagem dos caras aí. Calma aí. Calma aí. Fica aí. Eu estou com cinco já. Estou com cinco já. Ah, mas ele vai doar isso aí, ó. Tá. Dropei duas pits aqui, tá? Pera aí. Cadê a... Dropa duas pits aqui. Fechou. Nós dois vai ficar aqui, Claudinho? É, você vai dar o primeiro combate. Se você tomar tiro... Qual que é a sua jaqueta, Claudinho? 205. Ai, minha roupa está com o Alex. Pega aqui, pega aqui. Eu vou negociar com os caras. Vou negociar. É que eu estou do lado aqui. Onde você dropou, Alex? Está aqui comigo. Eu tenho que nascer nada. É você aqui? É, eu. Os caras vêm a Natal. Mas tem cinco oficiais, né? Ó, 20 minutos a gente pode sair. Está na regra. Você está marcando o tempo? Faz o quê? Faz uns três minutos que você apertou aí, né? Faz. É, porque é 300 minutos. Tá, meia-noite e meia, não pode sair. Eu acho que eu não posso fazer isso aqui. Eu peguei a pizza para dar lugar da bandagem. Calma aí. Ô, gente. Tem cinco PTR, velho. Ah, palmo com Deus. A hora que a gente startou tinha seis. Mas essa é a regra? A hora que startar? Hum. Essa é a regra? A hora que startar ou coisa aí. A polícia não chegar em 20 minutos para sair para fora. Não, está falando assim. A gente está em seis e startou saiu um PTR, tá ligado? Não, mas lançou antes. A gente startou com seis, mano. Vai fazer o quê? O bagulho era conversar com o PTR. Tem que avisar, tem que avisar no 190A? Não, não precisa. É só esperar aqui. Porque não entrou ninguém na cauda de ação. Então, é isso que eu estou vendo. Olha, tá ligado que esse vidro aqui é brindrado, né? Esse daí eu não sei, não. Esse que é. Aquele LL? Que você estava atirando ali aquele dia? O da secretaria aqui do lado? É o da card aqui, ó. Esse aí vara. Esse aí vara tiro. Não, mas dá para estar aqui, né? Um bocado aqui. Mas não pode atirar agachado, tá? Só em pé. Sério? Aham. Só em pé. Esse aqui também não vara. Pode ficar aqui. Aí, Alex, uma dica. Nunca fica agachado. Por causa que do nada teu boneco levanta, tá ligado? Quando a gente fala em tráfico aqui, ó. E daí tu rola para o lado aqui, ó. Puf. Os manos não entraram com a aula de ação, Fih. Quanto tempo roubar isso aqui? Não, você precisa ser chamado. Faça o chamado. Peraí. Vou chamar a outra polícia. Põe o do paleto. Se inscrever. O que é que eu faço aqui? Calma aí. Aquele dia vocês fizeram, Claudio? Chamado para a polícia? Não lembro. Não porque... Não deu para iniciar. Teve que chamar o God para vir aqui. Mas faz aí. Os moleque estão buscando. Vamos vazar. Já marca o tempo. Barra 190A. Banco de Valeto. Quando eu fico no Vanilla, eles não digitaram nada. Nem, não. Como coloca modo tela cheia, porque isso aqui está me atrapalhando. Como assim? Meu jogo. TESC, configurações, gráficos avançados e tipo de tela. Você coloca full screen exclusivo. O Kennedy. Papo 10 para tu. Coloca 4 por 3 para tu ver. Foi. Tá, esperava. 7 mil. 721 mil. É isso aí. Opa, caralho. Não. Você apertou sem querer, né? Aham. Chama o God aqui. Eu acho que não tem God junto não, tá? O que que deu? O que aconteceu? Porque eu fui pegar, eu fui pegar o negócio. Ah, foi pegar a pizza que estava no chão e adinçoou o negócio aqui. Ah, não, e não tem como sair? Não. Quanto tempo que é esse negócio? Sei lá que que é isso, ah. 9, 8, 7, 6. Aí explode todo mundo aqui dentro, tá ligado? Isso daí vai abrir os negócios do cofre aí. Quanto que tá no banco? Quanto que tá no banco? Falhou. É. Bom. Pronto. Eu chamei o God. Ô, Lucas. Papai Noel. Alô. É, iniciou sem querer lá o segundo, que ela foi pegar a pizza, tá ligado? Que estava no chão e iniciou sem querer lá, só que não deu certo, tá? Eu chamei aqui só pra avisar mesmo. Beleza. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente iniciou o negócio aqui, como eu vi na zega lá, em 20 minutos a gente pode sair, é isso? Tranquilo. Eu tenho que mandar alguma coisa no 9-0-A? Fala o bagulho de estar cá, que tem 6 aqui e 5 PTR, que a gente iniciou com 6. Fala isso, fala isso. Demorou, Lucão, é nóis, tamo junto. Fala isso pra ele. Não, não precisa falar nada. Então, meia noite e meia, nós saí daqui. Eu acho que os caras nem vão vir, tá? Que eles têm que entrar com a viação, têm que pegar o helicóptero. Ainda tô dando um tempo a mais ainda. Tem que pegar o helicóptero. É, pra vocês deve ser uma e meia aí. É, uma e meia. Ai, ai, véi. Só porque eu queria umas parafáltio. Ah, mas 700 e pouco o meu tá... Pô, aqui dá valor de ar, né? Pode. É, metade dos PM pode do de ar. Se não der certo aqui, a gente poderia fazer uma joalheria. 720 mil vai ser limpo na faixa e dividido. Vai vir 5 caras aqui e vai dar BO, vocês vão ver. Também tá achando isso, sabe? Por isso que eu perguntei, por isso que eu falei, pergunta. Mano, até agora ninguém entrou na cauda de polícia ali. Sim, eu acho que nem, os caras nem vai vir. Vamos sair com o dinheiro. Lucro. Tem que tomar cuidado na hora de sair. Fazer somente de pistola. Oi? É, não há tempo lim...